Com centenas de voluntários envolvidos e muito trabalho e amor envolvido, o Abrigo São Vicente de Paulo está promovendo a 12ª Festa Italiana aqui na cidade de Rio Claro. Eu converso com o padre responsável do abrigo, padre Marcelo Demenic Machado, que vai falar pra gente como que funciona. Padre, essa festa é em prol do abrigo, isso mesmo? Sim, isso mesmo, é em prol do abrigo São Vicente de Paulo, mas quem organiza toda esta festa são os voluntários da paróquia Nossa Senhora da Saúde, do qual tem também uma ação social com o CCI, Centro de Convivência do Idoso. E padre, o que o pessoal vai encontrar nessa festa italiana, o que também não pode faltar? Então, além das comidas típicas como fogazza, papetone, peperoni e tantas outras comidas, bebidas e doces também. Vai ter atração musical, padre? Com certeza, show sempre ao vivo, com músicas italianas também. Perfeito, e pra gente finalizar, quando que acontece aí essa festa? Então, começa no dia 22 de abril, os finais de semana, sábado e domingo, até os dois últimos finais, até o dia 30 de abril e depois começa no dia 6 de maio e vai até o dia 14 de maio. Obrigado, padre, pelas informações. Então, você aí de casa, não perca. Como o padre disse, vai ter bastante comida italiana, típica italiana, pra que você possa curtir aí o seu momento em família e também ajudar aqui o abrigo São Vicente de Paulo. Para mais informações, você pode entrar em contato com o telefone que está aparecendo na sua tela. Thaís Nascimento, de Rio Claro.